Mas não precisa nem pedir pra você, que é isso? Eita, pula! Meu Deus do céu! E galera, antes de começar esse vídeo eu tenho que dar um aviso sobre ele. Caso você não saiba, eu jogo bastante Bad Wars por dia. Eu sempre trago partidas bem bacanas pra vocês, partidas que eu ganho, ou chego perto do final. Tem todo um PVP bem bacana, tem toda uma diversão em cima da partida. Então eu sempre trago partidas que são legais de assistir. Só que tem algumas vezes que eu não consigo trazer partidas legais, porque acontecem coisas que me deixam um pouco triste na partida. Como por exemplo, vocês vão ver agora uma coletânea de vídeos que eu fiz pra vocês. Só que são coletâneas de vídeos que eu peguei o pessoal usando trapaças no jogo. O famoso hack, né? O famoso, sabe voadinho, sabe quando você voa, sabe quando você vai bater no cara e ele te dá um combo que você não consegue nem tocar nele. O cara ele não toma dano, entre outras coisas. Então, o cara tá usando hack pra poder ganhar vantagem em cima dos outros players. E vocês sabem que aqui no canal eu sou totalmente contra o uso de qualquer tipo de hack ou qualquer tipo de trapaça. Aqui na verdade a gente influencia a galera a jogar bem. Então se você quiser aprender a jogar bem, assista os meus vídeos, tenta aprender um pouquinho mais. E cara, não use hack, é apenas isso. Pare de ser um chato, pare de estragar o jogo dos outros. E vai se divertir, é isso que eu faço nos vídeos, é isso que eu trago nos vídeos, é isso que eu gosto de ver. Então essa é a dica do titio cacá, beleza? Lembrando que se você puder compartilhar esse vídeo vai me ajudar pra caramba, pra gente tentar mandar pra mais pessoas e mais pessoas saberem sobre hacks, essas coisas, e denunciarem eles pra não ter mais no jogo. Então compartilha e deixa o likeão, velho. Vamos tentar muito gostei pra tentar divulgar o máximo mais, beleza? Tamo junto família, muito obrigado. Fiquem com o vídeo e é nóis. Bora! Pai tá ali ó, tá ali ó. Pai, tá me vendo pai? Tá me vendo pai? Então vamos lá galera, o que vocês vão ouvir ó. Você que é fã mesmo, você que gosta do canal, deixa o likeão, velho. Mas não precisa nem pedir pra você. Que isso? Eita pêba! Meu Deus do céu! Mano! 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 Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, eu acho que tem um hacker aqui, velho. Eu tenho quase certeza que ele é hacker. Ih, já caiu o cara? Não, mano, você não tá entendendo. Pera aí. O que rolou? Pera aí, mano, ele... Mano! Pera aí, qual que era meu time? Ele tirou o vermelho. Mano, o cara era hacker, galera. O cara era hacker, velho. Olha isso, olha isso, olha isso, galera. Olha isso. Olha isso. Olha, olha. Oh, oh, oh. Olha isso, galera. Mano. Mano, eu queria te expectar, velho. Só pra ver o que que tava falando. Caraca, o cara é hacker pesado, velho. O que que ele fez com eu ir contigo? Mano, o cara, ele só constrói... Ele só constrói, sei lá, a ilha mais rápido que o Flash, mano. Só isso. Ele fez uma ilha em 5 segundos, velho. Eu tô... Olha isso. Não, vamos olhar, vamos olhar, galera. Vamos olhar como é que é. Quero olhar aqui, ó. Tá, velho. Aí não pode não, né, o noob? Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, não, vamos dar uma olhadinha, noob. Aí não pode, só. Pode... Olha aqui, cara. Galera, anotem o nome aí. Teozords. Beleza. Teozords. Vamos ver, ó. Vamos voar. Só... Olha isso, cara. Não, isso é impossível. Qual ilha que ele tá que eu tô explicando também? Que isso, mano? Ele tá na ilha... Ele tá indo pra ilha branca agora. Mano, olha isso, cara. A velocidade... Mano. Que isso? Velho, ele destruiu a cama sem tocar na cama. Mano, ele destruiu a cama sem tocar na cama. Olha esse cara, Brasil. Galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo, porque aí chega mais rápido. Dá pra gente, sei lá. Mano, dá pra chegar pro Hypixel, é, e tentar banir esse cara. Porque eu não vou conseguir banir ele. Mano, olha que ridículo, cara. Olha isso, mano. Qual que é a graça, sério? Qual que é a graça dele ganhar sem, mano? Sem ele... Mano, tem... Qual que é o nome dele mesmo? Aqui, ó. Galera, anotem o nome aí. Deixa o like, cão, e compartilha pra poder ir pro Hypixel. Teozords. Porque, mano, se compartilhar, vai pro Hypixel, e aí, com certeza, ele já banha esse cara. Ó, ele tá vindo pra minha gente, ó. Não, olha isso, ó. Não, não, você vai ver. Mano, ele não tá com bloco na mão e ele faz a ponte. Você vai ver. Não, ele vai comprar bloco. Não, bloco ele compra. Peraí, você vai ver. Ele vai comprar bloco. Ó a velocidade, velho. Acho que ele não demora nem 5 segundos pra chegar numa ilha, velho. Você vai ver. Ó, ele tá vindo na minha ilha, na amarela aqui, ó. Ó, ó. Ó, vamos lá. Ó, 1, A. Ó, ó. Olha isso. Nossa, olha a velocidade, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Ó, e você vai perder a cama, ó. Não, ele não quebrou a... Você perdeu a cama. Você perdeu a cama. Mano, mas tava com madeira, velho. Como que ele quebrou? Cara, você perdeu a cama. Você perdeu a cama ali, pão. Já era, mano. Nossa, velho. Esse aqui é legítimo, hein. O legítimo hacker, velho. Cara, olha isso, mano. Olha isso. Não, não. Mano, ele nem mata os caras, ó. Ele nem mata. Ele nem me matou. Olha eu aqui do lado dele, ó. Ele vai destruir todas as camas. É só isso, velho. É só isso. E a cama dele já foi destruída. Fui destruída. Ó, ele destruiu outra cama sem tocar. Olha isso. Vamos matar ele. Mano, ele não recebe knockback. Ele não recebe. Ele não recebe dano. Eu não consigo atacar ele, ó. Olha isso, cara. Eu não consigo atacar ele. Mano. Olha isso. Oxê. Olha isso. Mano, ele não cai. Ele não cai. Ó, ó. Falta você e ele. Ele não cai. Ó, ele não cai, velho. Ó, olha ele aqui, ó. Vai, vai, Lipão. Ó, ele tá com sete de vida. Sete de vida. Cinco. Nossa. Por que ele não me mata? Aí, ó. Ó. Mano, ele não cai, velho. Olha. Ele não cai, mano. Desisto, mano. Que isso, velho. Não dá, não. Nossa, muito bom. Vamos outra cama aqui. Essa aqui, mano. Meu Deus do céu. Galera, então, como eu falei, deixa o likeão, compartilha. Tenta compartilhar com seus amigos. Porque quanto mais gente compartilhar esse vídeo, mais rápido ele sai do jogo. E mais rápido a gente tem como jogar de um jogo melhor. Você pode ir lá, que os dois estão se tretando pra lá. É, o verde tá ali, ó. Eles tão tudo pra lá, velho. Aí mesmo. Ó. Matou o azul. Agora você tem que tomar cuidado que o azul pode ir na sua ilha, né? Nossa, olha isso. Que isso? What? Que que é isso, velho? É. Então, é. Eu desconfio dessa comp... Caraca, agora me deu um medinho, velho. Nossa, olha esse cara, velho. E agora, meu Brasil? Galera, e agora? O azul tá ali, bem feliz. Mano, esse grey tá perigosíssimo, cara. Esse cara tá perigosíssimo. Se eu fosse você, eu tentava ir pro cinza agora. Agora. Agora? Não, agora só tem vocês dois. Tá, onde ele tá? Ele tá na ilha do... Nossa, já tô vendo. Do azul, tá vendo? Já tô vendo. Vai pelo canto ali, vai pelo canto. Você consegue chegar antes dele, na ilha dele. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui? Não, você tá indo pra... É, não, você tá indo pra cima dele, não. Não, não, não. Ai, meu pai. Vai pra tá indo pro outro lado. Ai, aonde? Eu não sei onde é a ilha dele. Passou as costas. Nossa, qual que é a chance de eu morrer agora? Sim ou claro? Sim ou claro? Olha. Se você... Eu morria bem longe da sua ilha. Ah, mas beleza. Não vai dar tempo de chegar. Tá, beleza. Vai, 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 vai. Se ele tiver vindo, me avisa. Se ele tiver vindo, me avisa. Ele tá parado na ilha dele. Ah, deve tá ligando... Mano, se ele tiver de cheater... Vé, eu vou ficar muito bravo. Porque, mano, ele bate... Foi suspeito. Eu não vou mentir, não. Foi suspeitaço. Eu vi a... Eu vi a... Eu vi a... Até pra você ir longe, velho. É porque eu acho que eu pulei também. Também tem essa. Ai, tá tocando coisa de moça. Ai, eu dei pro... Ei, meu pai! Eu vi. Ah, ele vai pra... Não, vai não, vai não. Cadê? Aqui, ó. Ah, mano. Ah, eu não quero perder. Vou pedir amizade. Vou pedir amizade. Acho que ele não quer essa amizade, não. Calma, velho. É tipo, é daí, Calma. Não! Nossa, achei que os dois eu caí, velho. Calma, Calma. É, eu me apavorei. Desculpa, eu me apavorei, hein. Ele jogou o Nerpão, tá indo pra essa ilha. Ele tá muito perto dessa ilha. Nossa. Agora. Nossa, que safado. Que isso? Tem alguma coisa aí? Que isso? Não, ele tá de hacker. Ele tá de hack, mano. Olha isso. Mano, ó. Vou mostrar, vou mostrar, ó. Que isso? Ó, eu não consigo chegar perto dele, velho. Mano, esse cara tá de hack, velho. O cara tá indo pra minha ilha. Que safado. Olha ele pra ele, minha ilha. Ah, safado. Você acha que eu não ia ver, né? Ah, o cara tá de hack, mano. Nossa. Tá de zoeira, mano. Ah, quem tá de hack? Ah, não. O azul tá de hack, velho. Sério? Porra, tá me combando que nem Jesus, mano. Tomou. Sério mesmo? É sério, sério? Mano, eu entrei na ilha dele e ele não deixou dar um... Olha lá, olha lá. Tá correndo agora pra mim aqui, velho. Ferrou. Sério mesmo? Deixa eu ver. Daqui a pouco se ele tiver... Ó, ó. É hackzão, mano. Olha, ele não cai. Esse também tá osso aqui. Ah, mano. Vai se ferrar, velho. Não acredito. Sério mesmo? Vamos ver, galera. Esse hack. Vai quebrar lá, ó. Quebrou. Ih, peraí, peraí. Nu. Peraí. Não morre, não morre, já era. Peraí. E que isso? Não, não. Deixa eu ver qual que é. Mano. O azul, mano. Que isso? Eu acho que esse cara também tá de hack, velho. O cara já tá com um negócio de diamante e tudo, velho. Deixa eu ver o... Bora, galera. Vamos ver se esse cara tá de hack aqui. Qual que é? O azul? O azul, mano. O azul tá de hack na certa, velho. Ixi. Não, não. Eu peguei esses dias também. Mano, galera. Já falei. Sempre tem aqueles caras que usam hack. Sempre tem. Vamos ver. Vamos ver se esse é legítimo. Porque aí qualquer coisa eu tô gravando. E aí dá pra gente, qualquer coisa, pedir pro Hypixel. Ele... Né? Sei lá. Se esse vídeo chegar no Hypixel, ele bane esses caras. É bom, mano. Ó, o cara matou mais um. Tá, beleza. Matou o azul. Ó, matou o azul, mano. Não, não. É o azul, é esse? Matou o azul. É esse aí mesmo. Mucky. Tem que as anti-KB. Peraí, deixa eu ver. Que safado, ó. Ele tá indo pra onde agora? Cadê o azul agora? Ele tá no meio, o azul ali. Vamos ver. Não, mas tinha um cara também, mano. O cara que me matou, galera. Ele tava com o negócio de diamante já. Já tava com tudo de diamante. Bom, galera. Eu acho que aconteceu... Eu não sei o seguinte. A gente tá em dúvida em dois hackers. Essa é a verdade. Esse é azul. Tem. Aparentemente, ele tá com um hacker de, tipo, dano, essas coisas, de, sei lá, de espada. Hit muito forte. O outro, a gente não sabe se ele tá com um hacker de fly e essas coisas. Porque o outro, cara, ele já tava com diamante. Tudo... Mano, em dois minutos de partida, nem isso. Três minutos, cara. É muito difícil. Vamos ver agora, ó, ó, ó. Ah, tudo bem. O amarelo, ok. Mas, ó, vamos ver se ele... Não, ok. Travou. Não, beleza. Um de hit. Ele tá com... É. Vamos ver. Ó, e o outro não bate nele, véi. Que isso, mano? Ó, esse cara aqui começou já com... Cara, com muita... Muito... Ele já começou com espada, diamante e calça, véi. Tipo, em dois minutos de partida o cara já tava com tudo. Eu vou continuar olhando aqui pra ver se tem algum indício maior, né? Tipo, parecer que ele, sei lá, tá dando um... Tem uns cara que é descarado, né? Um que eu encontrei esses dias aí. Até tá na gravação que a galera viu. O cara descaradamente tava, né, véi? Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Por favor, galera, não usem. Qualquer tipo de hack, cara, isso é totalmente desrespeitoso. Isso é totalmente zoado. Mano, você entende? Quando você estraga o jogo de alguém que quer jogar sério, a gente tá se divertindo aqui. E chega um cara... É. E fica usando hack. Olha, ele acabou com brincadeira de todo mundo ali de graça. Tipo, qual que é a graça você ficar jogando e, cara, não se divertir? Essa é a verdade. Então, peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Deixa o likeão. E é isso. Comenta o que vocês acharem aí, velho. Que tamo junto, família. Comenta o que vocês acharem. Obrigado.